Olha, gente, a principal discussão que a gente tem hoje é saber o que está rolando de tendência no mercado de cripto. 2022 vai ser o ano onde isso vai efetivamente criar uma velocidade e ganhar a atenção de todos os veículos de mídia. Você já tem uma posição no Banco Central, já tem falando que o Bitcoin tem mais uma natureza de ativo especulativo do que uma moeda, mas o DeFi, a sensação que eu tenho é que a gente está indo para um caminho diferente, onde você está buscando uma integração maior do DeFi com o sistema financeiro nacional. E é engraçado que isso vem também um ciclo maior, um ciclo mais sofisticado, porque isso vem de discussões que estão vendo do BAS, o que a gente trata bastante aqui, o Banco de Compensações Internacionais e, particularmente, do Innovation Hub que eles têm lá. Se você for olhar, quais são os pontos de atenção que o BAS está lançando para 2022? Novos projetos onde? CBDCs, as moedas digitais do Banco Central, sistemas de pagamento da próxima geração e o DeFi, as finanças descentralizadas. Claro que tem outros temas que vão ser trabalhados ao longo do ano, são temas talvez mais horizontais, finanças verdes, tecnologia regulatória, cibersegurança, mas já dá para saber o porquê que o BAS está chamando a atenção para o DeFi. Menos de um ano, você está olhando aí de julho de 2020, outubro de 2021, o DeFi aumentou de 3 bi para mais de 200 bilhões. Óbvio que o mercado de criptoassets é maior ainda, a gente está indo até para ciclos trilhões de dólares, mas o DeFi está crescendo muito e ele tem uma proposta que está chamando a atenção de todo mundo porque ele neutraliza esse papel das instituições financeiras, de alguma maneira ele aumenta o acesso a capital. Então, quando você já olha, 2022 já surgiu com valores envolvidos do DeFi que estão superando aí os 90 bi de dólar, isso é só janeiro de 2022. É, e esse aumento do interesse do mercado, o crescimento dos valores, a BAS diz que é o tema do ano, então assim, acaba que isso chamou muito a atenção dos usuários, né? Então as pessoas acompanham, veem as notícias, querem entrar nesse mundo, mas eles ainda têm dúvida do que é, eles ainda não entendem. Então você percebe, assim, uma quantidade muito grande de manchete de notícia de, ah, o que é que é DeFi, o que é que é DeFi, as pessoas tentando entender, sendo que, assim, o conceito é razoavelmente simples, né? A operação é bem complicada, mas o conceito é razoavelmente simples, é você tirar o intermediário das relações financeiras. Então se antes você tinha ali as finanças centralizadas, em que você tinha um usuário, o outro e o banco no meio fazendo ali a intermediação, a ideia de finanças descentralizadas é tirar, né? O intermediário do negócio, e aí isso é operacionalizado a partir de blockchain, operacionalizado em uma, com stablecoins, mas via de regra o objetivo é razoavelmente simples, né? Ele opera, assim, acho que um exemplo prático que costumam dar, que eu sempre acho que ajuda a materializar o negócio para as pessoas, é como seria um empréstimo, né? Porque se é para tirar intermediário, para tirar de tudo, de crédito, de investimento, de seguro, é tirar intermediários. E aí no caso do empréstimo, o exemplo que costuma ser dado é esse, né? O indivíduo pega ali o dinheiro contra a pessoa e negociação peer-to-peer, né? Peer-to-peer, numa forma de transferência, valor, juros, garantia, tudo é definido em contrato inteligente, automatizado, o algoritmo funciona e faz as coisas, então você não precisa recorrer a um banco ou uma entidade, você recorre ali só ao sistema automatizado. Então é realmente uma ideia de tirar intermediários. Eu acho que quando as pessoas entendem que o conceito é razoavelmente simples, a operação que é mais difícil, é mais fácil entrar nesse mundo, né? E olha, já que tem tanta novidade para acontecer em 2022, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho.